Avisa que eu cheguei hein Redson cantou Essa é da casa viu, tem que respeitar Toma nos peitos Olha que a farra começou e não tem hora pra parar Eu vou pegar meu paredão e vou botar pra estralar A farra começou e não tem hora pra parar Eu vou pegar meu paredão e vou botar pra estralar Olha que eu quero ver novinha na frente do paredão Com a mão no joelho vai descendo até o chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Com a mão no joelho vai descendo Agora desce, peça pra mim Com a mão no joelho vai descendo Agora desce hein E desce devagar Com a mão no joelho vai descendo assim E as meninas já tá louca E tá pirada na frente do paredão elas não querem saber E as meninas já tá louca E tá pirada na frente do paredão elas não querem E as meninas já tá louca, e tá pirada na frente do paredão Ela não quer saber de nada, as meninas já tá louca, e tá pirada na frente do paredão Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Eu quero ver novinha na frente do paredão, com a mão no joelho vai descendo E agora desce, e desce devagar, com a mão no joelho vai descendo Agora desce, e desce devagar, com a mão no joelho vai descendo E as meninas já tá louca, e tá pirada na frente do paredão Ela não quer saber de nada, as meninas já tá louca, e tá pirada na frente do paredão E as meninas, vai, 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 vai E na frente do paredão, ela não quer saber, e as meninas já tá louca, e tá pirada na frente do paredão Chama, chama, tem que respeitar, hein O melhor Ubi do Cariri, o Elton Soares, tamo junto, meu filho Diretamente dos paredões Chama, papai Chama na pressão, viu Essa é da casa, é mais uma pra estourar, viu Tem que respeitar, viu E a grupizeiro, porra, tamo junto, viu É show É assim, ó O fim de semana chegou Eu vou é barriar, eu tô partindo pra chato Eu vou botar é pra cora, já regulei o meu som Quero saber de nada, eu já chamei a novinha A putaria vai rolar, eu quero ver essa novinha rebolando sem Para rebola, 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 rebolando Eu quero ver essa novinha sim A putaria começou, a sacanagem vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando A putaria começou, a putaria vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando Mais um show Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões É assim, ó O fim de semana chegou Eu vou é barriar, eu tô partindo pra chato Eu vou botar é pra cora, já regulei o meu som Quero saber de nada, eu já chamei a novinha Pra vim carina, vai da putaria Vai ser bom, a putaria vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando sem A putaria começou, a putaria vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando Rebola, 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 rebola vai Eu quero ver essa novinha rebolando sem parar Rebola, 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 rebola vai Eu quero ver essa novinha rebolando A putaria começou, a sacanagem vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando A putaria começou, a putaria vai rolar Eu quero ver essa novinha rebolando Rebola, rebola, rebola porra vai Eu quero ver essa novinha rebolando sem parar Rebola, 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 rebola Vai, eu quero ver essa novinha Toma, toma, toma Que é que é isso, hein? Tem que respeitar, respeitar, respeitar Avisa que eu cheguei, hein, cheguei, hein, cheguei, hein São pra ceder, tamo junto, papai É estouro, pai, estouro Tem que respeitar, hein É mais louco pra estourar, hein MD Downloads O homem do momento, 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 momento E para que para com a mão no chão, e aí E pin no mundão E eu vou te pegar, eu vou te botar com pressão E para que para com a mão no chão E pin no mundão E eu vou te pegar, eu vou te botar com pressão E para que para com a mão no chão, e aí E pin no mundão E eu vou te pegar, eu vou te botar com pressão Para que para com a mão no chão E pin no mundão E eu vou te pegar, eu vou te bato Tu joga pra trás, tu posta, encosta Tu posta, encosta, tu posta, encosta Tu posta, encosta, tu posta, encosta Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões O rei dos paredões De sarra piroda Tu joga pra trás Costa em costa Costa em costa O DJ do baile De sarra piroda Chama papai É mais um hein Imagina aí eu com trezentão hein Pai no bolso Olha ele fazer o desmantelo É assim ó Eu com trezentos conto o desmantelo tá formado Saiu na sexta só voto segunda-feira Eu vou pra vaquejada dou perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto o desmantelo tá formado Saiu na sexta só voto segunda-feira Eu vou pra vaquejada dou perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Eu com trezentos conto eu faço esse revolício Eu com trezentos conto eu faço esse revolício Eu com trezentos conto eu faço esse revolício Olha que pinga É puta é revoada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço desmantelo Olha que pinga É puta é revoada a todo instante Eu com trezentos conto eu faço desmantelo Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu com trezentos conto eu faço desmantelo na formada Saiu na sexta só voto segunda-feira Eu vou pra vaquejada dou perdido na mulher Na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto eu faço desmantelo Mais um show com a qualidade Saiu na sexta só voto segunda-feira Eu vou pra vaquejada dou perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Eu com trezentos conto eu faço esse regulista Eu com trezentos conto eu faço assim Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Eu com trezentos conto eu faço esse regulista Eu com trezentos conto eu faço canto Olha que pinga Eu com trezentos conto eu faço desmantelo na formada Olha que pinga Eu com trezentos conto eu faço assim Eu com trezentos conto eu faço assim Olha que puta Eu com trezentos conto eu faço desmantelo na formada Olha que puta É quem quer revoada Eu com trezentos conto eu faço desmantelo na formada Tem que respeitar É que sou um cantor, hein? Cantor, hein? Cantor, hein? Tá estourado Tem que representar meu juazeiro, porra Vai, 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 vai Branca de filado lá no quarto, você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade, vamos manter um segredinho Branca de filado lá no quarto, você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvade, vai malvade Me bota no sapo devagarinho, se eu tô no talento tu gosta sim Vai malvade, me bota no sapo devagarinho Se eu tô no talento tu gosta sim, vai malvade Eu vou te pegar, novinha, vou te pegar Eu vou te pegar, novinha, vou te pegar Pode crer esse pé para eu botar pra uma trata Pode crer esse pé para eu botar Eu disse, eu vou te pegar, novinha, vou te pegar Eu vou te pegar, novinha, vou te pegar Pode crer esse pé para eu botar pra uma trata Pode crer esse pé para eu botar pra uma trata Vai mim, vai me maltratando Vai mim, vai me maltratando Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões E eu vou te pegar, novinha vou te pegar Eu vou te pegar, novinha vou te pegar Pode crer, se o prepara Eu vou botar palma tratando Pode crer, se prepara Eu vou botar palma tratando Vai me maltratando Vai me maltratando Vai me maltratando Vai me maltratando Vai, 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 vai A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboys ficam pisados Safadinhas só tem elas Adora um escuraco Quando ela cola na treta Vá, 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 vá A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboys ficam pisados Safadinhas só tem elas Adora um escuraco Quando ela cola na treta Vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Tu representar embaixo Se moscar na treta É vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima E tu representar embaixo Se moscar na treta É vá, 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 vá A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboys ficam pisados Safadinhas só tem ela Adora um escuraco Quando ela cola na treta Vá, 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 vá A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboys ficam pisados Safadinhas só tem ela Adora um escuraco Quando ela botar na treta É vá, 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 vá Que postura é essa De bandido que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima E tu representar embaixo Se moscar na treta É vá, 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 vá Se inscreva no canal. Não podia faltar não, viu, no meu CD. Calma, chama, chama. Fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou brisada, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou brisada, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou brisada, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou brisada, cara. Chama na pressão. Fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou brisada, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Ela puxou, ficou, fiz a rive na tria, as índias tão piradas, eu dei cachimbo da paz. Essa é mais um do meu CD, viu? Tem que respeitar a porra. É assim, ó. Perdei um cabaré que era de vovô. Em menos de um mês, o cabaré fechou. Eu tô com o nome sujo no SPC. Que puta é confusão, não guia pra me meter. E a Raquel levou a Juquibó. E a Juliana levou o bolidense. A matã de fumaça, quem levou foi a Patrícia. E as bebidas, quem levou foi a Silena. E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor. E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor. Cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei Chama na pressão Herdei um cabaré que era de vovô Remenho de um mês e o cabaré fechou Eu sou um homem sujo no SPC E puta confusão, porque eu fui me meter E a Raquel levou a Juquibó E a Juliana levou o Polidense A Matan de Fumaça quem levou foi a Patrícia E a bebida quem levou foi a Silena E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei Chama na pressão E o cabaré quebrou, depois que eu era dono e virei Eu vou falar pra tu, pra tu, fala pra ela, pra ela, fala pra ele, pra ele, fala pra eu Falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com eu Eu vou falar pra tu, pra tu, fala pra ela, pra ela, fala pra ele, pra ele, fala pra eu Falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, né, ela vai falar com eu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu, deu, o desprezo que ela me deu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu, o desprezo que ela me deu E dado que eu amava ela, mas ela não me amava tudo que eu tinha, eu tinha ela E nada ela me dava, fugiu com outro, me deixou na floridão Nada, nada da amiguinha machucou meu coração Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu, deu, o desprezo que ela me deu Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu, o desprezo que ela Calma na pressão Com o papai se tu me chame, eu fio Tem que respeitar, hein Olha que eu vou falar pra tu, pra tu, fala pra ela, pra ela, fala pra ele, pra ele, fala pra eu Falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar com eu Eu vou falar com ela, pra tu, pra tu, fala pra ela, pra ela, fala pra ele, pra ele, fala pra eu Falar para o pai dela e também para a mãe dela, pra poder falar com ela, pra ela vir falar, ela vir falar Fugiu com outro, me deixou na floridão Nada, nada da amiguinha machucou meu coração Eu não aguento mais o desprezo que ela me deu, eu não aguento mais o desprezo que ela me deu O desprezo que ela me deu, chama na pressão Chama na pressão Ela postou nos seus stories uma foto interessante, mostrando sua marquinha que malvada é esse tanto Chegou no privado, lançou a proposta dela Chegou no privado, lançou a proposta dela Ela postou nos seus stories uma foto interessante, mostrando sua marquinha que malvada é esse tanto Chegou no privado, lançou a proposta dela Chegou no privado, lançou a proposta vai Faz o pix, safadinho, que eu mostro meu peitinho Quem acha safadinha, tem foto da pepequinha Faz o pix, faz o pix, e manda um comprovante que eu faço um videozinho toda linda e essa parte Faz o pix, faz o pix, que eu mostro meu peitinho Que eu mostro, que eu mostro, que eu mostro meu peitinho Em promoção, vídeo foto da pepequinha Essa é a sua, tem que respeitar, hein? Se ela postou nos seus stories uma foto interessante, mostrando sua marquinha que malvada é esse tanto Chegou no privado, lançou a proposta dela Chegou no privado, lançou a proposta dela Ela postou nos seus stories uma foto interessante, mostrando sua marquinha que malvada é esse tanto Chegou no privado, lançou a proposta dela Chegou no privado, lançou a proposta dela Faz o pix, safadinho, que eu mostro meu peitinho Quem acha safadinha, tem foto da pepequinha Faz o pix, faz o pix, e manda um comprovante que eu faço um videozinho toda linda e essa parte Faz o pix, faz o pix, que eu mostro meu peitinho Que eu mostro, que eu mostro, que eu mostro meu peitinho Em promoção, vídeo foto da pepequinha Que é que é isso, hein? E o Max do Paredão, o melhor paredão que tem O Frei Damião tem que respeitar o moleque, hein? A caminhão do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a barba do bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, e safada Olha que a caminhão do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a barba do bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, e safada Olha que senta, relaxa com esse sorriso Covarde, olha que senta, relaxa com esse sorriso Covarde, olha que senta, relaxa com esse sorriso Tem que respeitar, hein? Chama! Olha que a caminhão do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a barba do bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, e safada Mais um beco, e safada Olha que a caminhão do brega, eu vou que vou Ah, entrando, a barba do bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco, e safada Vai passando, a barba do bairro E vai, e vai, tem que respeitar, hein? E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Olha que senta, relaxa com esse sorriso Covarde, olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso Covarde, olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso Chama, 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 vai, vai, vai Senta, relaxa com esse sorriso Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso Vai Tem que respeitar ele, é seu cantor Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim, eu já me liguei Tu quer brincar novinha, então desce pro play Tu quer brincar novinha, então desce pro play Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Senta, desce, sobe, vai, balança na bunda Vem na montanha russa Senta, desce, sobe, vai, balança na bunda Senta, desce, sobe, vai, balança na bunda Fiquei sabendo que ela gosta de aventura A sonhadinha gosta de um pula-pula Ela piscou pra mim, eu já me liguei Tu quer brincar novinha, então desce pro play Tu quer brincar novinha, então desce pro play Vem na montanha russa Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Senta, desce, sobe e vai, balança na bunda Vem na montanha russa, senta, desce, sobe e vai balançando a bunda Senta, desce, sobe e vai balançando a bunda MD Raul Lourdes, meu irmãozão, tamo junto, cara Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem? Essa novinha agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivã Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem ouro Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem? Essa novinha agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivã Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem... Assim ó... Tem que respeitar hein Naito, melhor caminhonete que tem meu pai Isso é estouro, chama na catraga Toma NN Variedades Peto e Neide Tem que respeitar viu Chama na catraga Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota o piseiro que a galera quer curtir Bota o piseiro que a galera... Eu disse hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota o piseiro que a galera quer curtir Bota o piseiro que a galera vai Chama na pressão Chama Vai É senhor Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco E quem aguenta vai pra casa Quem aguenta Abra a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco E quem aguenta vai pra casa E quem aguenta Quem aguenta Eu disse hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu disse bota o piseiro que a galera quer curtir Bota o piseiro que a galera quer curtir Bota o piseiro de a galera Vai safadinho Só no suíno Tchau